Eu venho te aguardando por todos esses séculos, Filmeja. Venha em busca do seu poder. Venha pegar, então. Venha em busca do seu poder. Pense no meu amigo. Venha em busca do seu poder. Qual é o olho que te solta? Eu sou a ira do sol. Vou te transformar em cinzas. 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 É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi que eu derrotei? 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 O que foi que eu derrotei?